bom dia meus amigos e minhas amigas inscritos no canal galo do sertão meus amigos vim aqui agora botar aqui um milho aqui um xerém de milho para ficar dando um xerém para as rolinhas aqui a voante juriti baixa aí para comer comer e beber tem água aí olha aí fiz o cercadinho fiz o cercadinho para os animais não entrar e beber água né que aqui dentro tá tendo aí uns umas mulas uns cavalos o rapaz que tira para de carnaval tira os carnaval olha a gente como é que é olha aí o gavião cantando aí a tarde de comer pegar algum rolinho aqui e fica sempre a espreita de algum alguma juriti alguma voante algum rolinho para pegar na bebida olhando a noite a canal ver um casal de galo campino a cabecinha roxa desse ano se eu consigo chamar aqui no zoom e aí viciar gente já na água e no meio fui xerém e bacia desse ano tem uma cabecinha roxa É isso aí. É isso aí, meus amigas. Eu vou ali na frente. Tem uns rapazes que vêm a trabalhar hoje pra mim aí. Já estão gritando por mim. Tá bom, amigas? Minhas amigas? Muito obrigado por assistir o vídeo. Compartilhe. Deixe o seu like. E não deixe de se inscrever no canal Galo do Sertão. E ativar o sininho pra receber todas as notificações quando eu postar um novo vídeo. Tá certo, meus amigas? Muito obrigado. Olha aí como é que tá. Trilhado de rastro de passarinho. Bacana. Olha aí. Muito bacana aqui, hein? Vê, gente. Gosto demais aqui dessa região aqui. Olha aí o sertanejo, como é que é isso comigo e com o outro. Não grita, viu? Aqui é o tipo do cearense mesmo. Caba macho. É gritando direto. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Por assistir o vídeo. Compartilhar. Todos fiquem com Deus. Um abraço a todos. Valeu. E aí E aí E aí